a meia hora para perceber se temos coro ou não podemos aproveitar este espaço para toda a gente se quiser dar a sua opinião o que é que acha sobre esta mudança trazer aqui pontos de vista para cima da mesa sejam eles quais forem acho que é útil porque o objetivo também era esse era gerar essa discussão e que as pessoas pensassem um bocadinho sobre se isso é dos criativos ou se é de todos os que trabalham em criatividade mas tu estás a perguntar estás a perguntar estou a dizer que quem quiser ter alguma coisa a dizer perguntas a fazer, porque é que estamos a fazer isto se estamos conscientes das consequências se estamos a desvirtuar tudo o que queiram trazer para aqui se quiserem discutir ou expor ou perguntar este espaço, vamos ter que estar aqui até ao meio e meio antes de arrancar a assembleia portanto, estão à vontade de poder usar este espaço então já que sou o mais velhote quer dizer, não sei que idade é que está também, Luís posso se me permitem pá, é assim 54 54? ganhei eu acho que todas as menaças são boas principalmente quando servem para arrastar outras coisas eu concordo um bocadinho com o Mandaka quando ele diz que de fato o clube tem feito este percurso para se tornar um bocadinho mais abrangente é pá, mas agora é assim eu acho que o clube tem melhorado imenso mas ainda precisa de muitos de dar muitos passos e se esta mudança de nome for o ponto de partida para esses passos é pá, mudemos tudo o que é que tu sentes? quais são as grandes mudanças que achas que ainda falta dar? vocês sabem que eu tive a fazer aquele trabalho para apoiar os miúdos da ETIC para fazerem a campanha para os jovens e foi muito curioso eu falei com os miúdos de todos os grupos portanto, aquilo era pá, era à volta de sentir tão miúdos ou coisas assim do género e todos eles diziam que não conseguem entender a mais-valia do clube para eles aliás, foi muito engraçado porque o meu grupo começou por criar um mecanismo ao serviço que o clube não tinha e depois eu vim a saber que todos os grupos tinham feito a mesma coisa como eles sentiram esse vazio em vez de se limitarem a propor uma campanha todos eles começaram por, pá, primeiro embora lá compor aqui o clube compor o ramalhete de forma a isto ficar muito mais relevante para a malta da nossa cidade e só depois é que se preocuparam com a campanha e eu achei isso além de ter sido revelador foi engraçado porque foi queria ser muito interessante se tu tens esses trabalhos ou a própria ETIC fazer-nos chegar o que é que os miúdos pensam o que é que sentem que falta o que é que os sujeitos não os enviou? não acho que era mesmo vou receber olha eu hoje vou lá eu peço para para enviar diretamente para ti ou enviam para mim ou envio para ti acho que era mesmo útil é também acho de resto só estou muito feliz de ver-vos aqui todos que já não os vi há muito tempo ainda por cima já estou reformado portanto eu quero dizer uma coisa sobre o nome aproveitar que o Mário Mandacaru já está aqui connosco e o Mário Mandacaru foi a única voz a única voz da oposição ou não por isso eu li aquilo e depois na altura eu não tinha tempo para comentar mas decorei aqui umas coisas para vos dizer e o Mário é uma pessoa que eu conheço muito bem por isso sei que ele é sempre bem intencionado a escrever as coisas eu já não me lembro bem qual foi o canal em que tu escreveste mas eu li no LinkedIn e de certa maneira estavas a defender a não mudança do nome e eu a primeira vez que ouvi também não me soou tão bem o clube da criatividade mas comparado com o hábito que nós já temos em ouvir o clube criativos mas o argumento principal do Mário foi o facto da ordem dos advogados não se passar a chamar a ordem da advocacia ou a ordem dos enfermeiros não ser a ordem da enfermagem etc e eu queria dizer sobre isso para contrapor o argumento dele que eu acho que todos devemos votar em consciência como é óbvio e mesmo que não haja uma mudança do nome o clube vai ser sempre cada vez mais abrangente não depende do nome para isso tal como o próprio Mário defendia no artigo mas também queria contrapor o argumento do Mário porque tem um erro que eu acho que gostava de ver esclarecido em primeiro lugar o clube não há uma ordem dos advogados é um clube já foi dos criativos apenas é verdade e que agora recebe e quer receber cada vez mais membros ligados aos nossos projetos de todas as áreas que vivem da criatividade de certa maneira o nome é um bocado como lá o dizer o nome é a mãe de todas as coisas ao mudar o nome tornamos só isso mais óbvio mas não muda o trabalho que o clube tem que fazer para lá chegar o que eu queria dizer sobre aquele argumento especificamente é que para usar o argumento a ordem dos advogados teríamos que dizer que as várias ordens à volta do direito estão fragmentadas em segmentos e não todas uma grande ordem que tem a ordem dos advogados a ordem dos juízes etc todos juntos podiam sim ter um grande clube do direito e um grande clube da justiça e não a mudança do nome para a advocacia de uma maneira lata ou seja nunca seria uma mudança de nome da ordem dos advogados para a advocacia mas sim dos vários elementos das várias ordens todos juntos é que são comparáveis ao exemplo do clube e à mudança do nome que a direção está a propor não sei se queres contrapor isto Mário Bom dia a todos tudo bem deixa ver se consigo aqui espero que tenhas gostado da provocação Bom, antes de mais nada obrigado por ter lido ah, foi você que leu bom, eu acho que eu peguei aqui o discurso do 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 mais para o fim mas devo perceber que é uma é uma perceção externa a qual se referia dos mais jovens e eu não sei até que ponto essa questão do nome não é uma questão muito interna muito umbilical eu acho que a criatividade não é é uma coisa a criatividade é inerente a 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 se não fôssemos criativos não estávamos aqui não tínhamos inventado a roda não tínhamos aproveitado o fogo a criatividade é inerente a nossa sobrevivência transformar o clube de criativos no clube da criatividade para mim é é é um facelifting não quer dizer nada o clube tem vindo a trabalhar cada vez mais como eu como eu disse na naquele ativo desde que desde que eu participei mais mais diretamente na na direção foi o trabalho que tem vindo a ser feito desde então eu não penso que mudar o nome vai fazer alguma diferença eu acho que não faz nem diferença nenhuma e a criatividade para mim é é redutora sinceramente o clube da criatividade para mim é quase que soa podemos ter os ateliês os ateles incluídos na criatividade criatividade é uma coisa muito lata muito e criativos não é não é isso aí não 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 vejo não vejo mal nenhum em termos no criativo acho que estamos aqui fazendo uma esse tempo nós estamos gastando aqui a energia vamos despender a mudar tudo a fazer tudo não acho que seja seja producente sinceramente eu acho que não vai acrescentar mais ao clube chamar-se criatividade do que chamar criativos se for uma questão de gênero como é um dos argumentos é questão de gênero ok se calhar a mate também há mais pessoas com o manuário acho que foi o Augusto e o João e depois a Mafalda Augusto queres falar? sim eu gostava só de perceber o que é que está por trás realmente dessa mudança porque eu li no site do clube o manifesto acho que se chamava assim eu não percebi muito bem o que é que realmente está por trás ou seja esta ideia de integração estamos a falar de integração de quem e que barreiras é que tem eu não sei se há mais sócios homens ou mulheres nunca fiz é uma pergunta que eu faria também se é que há uma barreira às mulheres participarem neste clube eu sempre considerei clube de criativos como o gênero neutro que faz parte da língua portuguesa que engloba homens mulheres e qualquer gênero mas eu estudei assim se calhar a linguagem mudou e esse gênero neutro não é não vem ou não não está atrás de uma de uma perspectiva machista ou patriarcal disto aliás os presidentes do júri são mulheres neste momento e eu sempre nós lidamos entre nós nesta área nos criativos em Portugal com igualdade de gênero as far as I know espero que seja assim mas é só perceber o que é que está por trás se é só uma campanha para alertar consciências noutras áreas tem valor obviamente ou se realmente há uma barreira no facto de se chamar clube de gênero de Portugal não é um gênero neutro e o que é que está por trás era mais que perguntar isso porque eu não cheguei a perceber se calhar posso posso responder sim eu acho que o gênero não é de todo a motivação da proposta se bem que já agora porque não acaba por ser neutro e isso é uma vantagem mas essa não é de toda a motivação eu acho que por acaso era dia de eleições e pronto e publiquei a minha opinião pessoal sobre porque é que acho que o clube deve mudar e eu acho que reúne mais ou menos a sensação e a cronologia de porque é que chegámos até aqui esta proposta não veio de nenhum de nós criativos dentro da direção veio de Luís Serra que é um estratégico e um diretor-geral de uma agência que fez parte da direção nos últimos quatro anos e foi ele que numa das últimas reuniões propôs que houvesse esta mudança de nome e eu na altura pensei que estranho mas porque é que agora devemos mudar o nome que coisa mais parece aquela coisa de diretor de marketing que chega a uma empresa da nova e quer mudar o logotipo que já tem 10 anos ou 20 anos mas depois pensando e demorou-me alguns minutos a perceber onde é que ele queria chegar e lembro-me por exemplo quando nós estávamos a fazer quando estávamos a fazer a lista para esta direção e a primeira vez que eu almocei com o Luís Serra ele teve alguma remitência a entrar e disse mas é o clube dos criativos e a sensação que eu tenho e por exemplo quando nós convidamos marketeiros para fazerem parte do júri que temos sempre marketeiros no júri no festival a sensação que eles têm também é que vão visitar uma coisa que não é deles são meio páreas vão aterrar num mundo que não é deles e fazem ali uma espécie de excursão uma visita de estudo ai que giro os criativos e parece que é uma coisa parece que se está a brincar aos criativos e esta sensação que eu tenho é que a minha parte dos criativos e sobretudo as pessoas que têm tido contato com o clube dos criativos nos últimos anos através das iniciativas ao fazer parte da direção sabem que o clube é bastante mais abrangente que quer falar de assuntos que envolvem toda a gente os stakeholders como eles gostam de dizer que tem a ver com criatividade mas isso na nossa opinião e prova esta este episódio que eu acabei de contar é uma coisa e sim muito humilical que chega aos criativos a maior parte das pessoas que não são que não trabalham num departamento criativo não é que não são criativas mas a maior parte das pessoas que não trabalham num departamento criativo e aqui falo de acounts, estratégias, produtores, clientes, marketeers não se revém num clube que se chama clube de criativos e para nós a conclusão a que temos escutado nos últimos anos e que parece bastante óbvia é que nós criativos nós pessoas que trabalham num departamento criativo sozinhos nesta profissão conseguimos muito pouco obviamente que nós temos as ideias mas antes teve que haver uma estratégia tem que haver um bom realizador tem que haver um cliente que aprove portanto para nós a criatividade é um assunto que interessa a todos que é de todos e a nossa função enquanto clube é valorizar a criatividade obviamente que o papel dos criativos no processo mas não só para nós há muita gente que intervém há muita gente que é chamada e há muita gente que para nós tem o dever e desejamos que se interesse e que reconheça o valor da criatividade portanto a nossa proposta de mudar o nome do clube tem sobretudo a ver com uma correção de perceção nós achamos que para uma parte dos criativos isto está entendido mas a sessão que temos é que a maior parte das outras pessoas que não estão nos departamentos criativos não acham que não é uma coisa delas e para nós há aqui um erro que na nossa opinião desvirtua e que se o contrário acontecer vai trazer mais valor àquilo que nós fazemos e eu acho que no fundo é isso nós todos que estamos aqui que queremos é que a criatividade seja uma coisa que é reconhecida como valiosa que traz valor que é importante para o negócio e que é importante para as pessoas que trabalham nesta área e não só para quem senta no departamento criativo portanto essa foi a motivação depois de tornar-se um outro de género é como os clientes gostam de dizer nice to have mas não é o mais importante Sim, tem também a vantagem de manter a CECP esse esforço não é bem um limpo para tudo e recomeça de novo como a Mária Mandacar estava a dizer a Mafalda tem a mão no ar Yes Olá a todos Entretanto a Susana acho que já disse grande parte do que eu também queria apontar a ideia que eu gostava mais de reforçar era antes de mais isto não deixa de ser obviamente é um passo simbólico que acreditamos que devagarinho pode começar a ganhar um espaço mais verdadeiro e portanto realmente as pessoas sintam que podem fazer parte e eu acho que ainda que se calhar até já exista algum certo número de sócios que não são criativos dito desta forma ou que são do cliente ou da estratégia ou que são accounts ou o que for se calhar e pensando um bocadinho e pondo nos pés desses sócios inclusive sentir mais um papel menos de espectador e mais participativo porque é simultaneamente um direito ou seja abrir estas portas é simultaneamente um direito e um dever e eu acho que se todos nós nos sentirmos cada vez um bocadinho mais responsáveis pela criatividade no fim do dia há mais partilha há mais interesse há mais sentido de envolvimento há mais sentido de papel de missão e portanto ao abrir isto de uma forma mais declarada também talvez também ajude todos aqueles que não são se calhar ditos criativos na função possam sentir que têm um papel na criatividade e que esse papel é reconhecido é ouvido e que isto se torne um bocadinho num ciclo motivador e que isso dê mais força ao clube portanto acho que assim só para reforçar o que a Susana já disse eu acho que há este lado mais participativo que se calhar para nós que já somos criativos é uma coisa normal mas se calhar de facto quando começamos a pensar ok como é que as outras pessoas veem o clube talvez assim possa ser um bocadinho mais convidativo para esse papel João Ribeiro Boa tarde a todos eu sinto a perspectiva desta mudança como algo muito positivo porque serve de pretexto para que mais gente olhe para o clube para o clube criativos e eu acho que isso é bastante importante porque sinto que a comunidade reconhece um elevado valor ao clube faz mas que esse reconhecimento não é proporcional aos restantes players da nossa indústria e há um investimento muito grande nosso em participar em valorizar o trabalho dos pares mas depois esse reconhecimento fica só entre nós e eu sinto que qualquer oportunidade que sirva para amplificar a nossa indústria e aquilo que nós fazemos é bom sobretudo porque vivemos infelizmente em Portugal sob um efeito de ruído de outros prémios menores sem credibilidade sem enfim não ponha em causa a competência das pessoas que julgam mas ponha em causa o papel que esses prémios têm sendo o CCP uma identidade sem fins lucrativos acho muito mais digno do que existirem prémios com intuito comercial porque na prática desvirtua a nossa indústria porque depois conseguem audiência conseguem notícias e um cliente menos informado e os clientes não têm que estar informados sobre o que é que é a nossa indústria no nível de prémios fica um bocado intoxicado com tanta informação de prémio disto prémio daquilo concentrar no CCP e amplificar o seu valor é uma ótima estratégia e a mudança do nome é a meu ver um atalho para que se volte a olhar para o clube de criativos com outros olhos chamar-lhe clube de criatividade parece uma decisão muito interessante porque de facto é mais abrangente eu acho que a questão de género é o menor dos problemas não sinto de facto eu em particular nunca senti nas pessoas à minha volta questões radicais sobre sobre a questão de género portanto acho que é uma consequência positiva e feliz da mudança de nome mas acho que não é de todo o drive o drive é sobre abrangência de players não só e isto tem que olhar como a convenção Zana estava a dizer de quem trabalha na indústria criativa como quem precisa da indústria criativa e portanto mais do que a mudança de nome mais uma vez digo que é feliz enquanto instrumento de comunicação preocupa-me e interessa-me o que vem a seguir e o que se faz com base nessa mudança do ponto de vista de notícias do ponto de vista de envolver mais clientes de forma a que no fim do dia todos nós sejamos mais valorizados portanto acho que é uma boa iniciativa porque de repente faz com que tenham que olhar novamente para nós e isso é importante e positivo muito obrigado olha eu acho a maior parte das pessoas está nesta sala e pode participar por causa disso eu queria só dizer às quatro às quatro pessoas que estão só nos atendidos ou seja que estão só a observar se quiserem entrar nesta sala levantem a mão que a Suzana nascimento puxa-vos aqui para dentro da sala está bem PP pedi-se para falar PP A alô bom dia sim carreguei sem querer mas pronto depois tirei quando reparei que tinha pedido para falar não mas agora deixo a minha opinião olá a todos eu acho que sim eu acho que a mudança acho que a mudança pode ser positiva acho que eu tento sempre para coisas mais inclusivas ou mais inclusivas possíveis portanto a partir em princípio concordo acho que o nome criativos ao longo ao longo dos anos acabou por ficar relativamente inquinado também pronto são lá as coisas dos criativos e na verdade esse esse epíteto aconteceu e existe e portanto de alguma forma preciso contribuir para acabar menos com essa segregação seja ela positiva ou negativa a partir daí mais positiva mas se contribuir para isso eu estou sempre de acordo acho que isso não é suficiente não é a mudança de nome em si que será suficiente para ir buscar no fundo todos estes agentes que nós estamos a falar e que se sentem menos próximos do clube porque essa mudança é um princípio é um pequeno passo de intenção pronto acho que se tem vindo a fazer esta direção tem vindo a fazer esse esforço entre as direções também já tinham feito alguma forma de começar a incluir ou alargar o âmbito do clube e o aspecto do clube acho que isso é o que faz sentido isto é uma indústria não acho que isto seja o espaço de uma ordem percebo o que é que o Mário diz e acho que chover no molhado também não faz muito sentido mas acho que não é bem chover no molhado neste caso acho que é acho que é realmente um sinal que pronto se for seguido de outro tipo de ações inclusivas acho que faz sentido na lógica de alargar a indústria e fazer com que a indústria seja de todos e pronto já disse Olá a todos eu confesso que só ontem eu comecei a ruminar um bocado sobre o assunto tenho estado um bocado por fora eu dizia pá eu tenho que participar tenho que fazer parte pelo menos da conversa e confesso que não tenho nenhuma opinião fechada percebes nem um sim nem um não eu acho que aqui a grande questão faz-me sempre lembrar a velha discussão quando a malta falava pá o que é que significa ser criativo a palavra criativo e a palavra criatividade é adjetivo é substantivo pronto a minha grande questão aqui prende-se com o facto de que eu acho que o problema que nós nos propomos resolver acho que o P também já falou sobre isso e acho que algumas pessoas também já tocaram sobre isso de tentar incluir mais pessoas que muitas vezes se sentem excluídas porque há clube dos criativos representa apenas aquelas pessoas que usam a criatividade ao ato de ser criativo para trabalharem usam o poder das ideias da imaginação e são remunerados por causa disso ponto final eu de uma maneira sou criativo pronto realmente o meu papel eu sou a estratégia mas eu acabo por ajudar no processo de criação de ideias e neste caso estamos a falar nós somos pagos para isso pronto por isso é que a minha questão não sei se mudar para clube da criatividade vai fazer com que as pessoas se sintam mesmo quando nós falamos dos marketeiros ou isso eu acho que há sempre aquela coisa que eu não sei eu acho que é uma reação se calhar primária de achar que o que eu faço não tem nada a ver com criatividade ou criativos são aqueles tipos que estão dentro de uma agência e eu aí concordo acho que nós temos que abrir temos que abrir realmente o espectro temos que abrir a nossa audiência porque realmente ser criativo e usar a criatividade para vender ideias projetos para ir fora não se prende apenas à malta que trabalha dentro das agências ou em produtoras pronto ou em áreas complementares por isso é que nos últimos anos nós temos tido temos designers temos ilustradores temos artistas temos performance temos uma data de malta que tem de alguma maneira aderida e ter entrado no clube se nós queremos falar com malta que são marketeiros e gais que se calhar estão mais ligados ao lado dos clientes não sei se criatividade irá porque eles próprios acham que vão continuar a ter esse tipo de reação que é meio visceral de achar que é pá não criatividade é uma coisa que eu não exerço que eu não faço que eu não pratico portanto eu acho que a gente tem que começar por aí por esse processo de tudo o que nós fazemos é criativo todo o ato seja direto ou indireto de eu tentar vender as minhas ideias a minha imaginação para obter dinheiro com isso para vender projetos ou não todos nós somos criativos mas pronto se calhar eu estou aqui spinning around enrolado com esta questão para mim eu fico sempre entre a criatividade ser criativo é um substantivo é um adjetivo eu acho que o de criativos no início acho que ajudava se calhar é uma questão também semântica ou etnológica não sei da própria palavra ajuda a qualificar o ato de quem pratica a criatividade a pessoa que é criativa mas pronto mas realmente também como foi dito nós não somos uma ordem não é agora também clube criatividade pode pessoal uma coisa mais vaga mas de maneira que todas as pessoas se identifiquem e acham que criatividade é uma coisa que nós exercemos todos os dias mas se a criatividade é uma coisa que eu exerço então o ato de exercer significa que eu sou criativo então por isso entramos aqui numa discussão mas pronto eu basicamente eu acho que me vou abster porque eu não sei ainda o que é que seria honestamente mudar ou não mudar porque no final para mim a minha opinião é não sei se mudar para o clube da criatividade iria resolver esse problema que nós estamos a propor resolver que é tentar incluir ou mudar esta perceção de que é uma coisa fechada que é só para quem pratica o ato da criatividade pronto é só isso é a minha opinião para já posso mudar mas acho que o ato em si pode ser simbólico e acho que pode gerar alguns press releases e acho que pode abrir a discussão pelo menos nós estamos aqui a discutir eu acho que isso é positivo pronto mas não tenho muitas certezas confesso que não eu vou dar Pedro Mesquita só o último porque estamos na nossa hora para começar a Assembleia e depois podemos continuar a falar a seguir a Assembleia mas diz Pedro sim basicamente concordo com muita coisa que já havia falado aqui aliás é uma discussão de um coletivo não é só e a decisão também de um coletivo que neste momento está a dirigir o clube e que pensa que é de facto uma boa ideia o clube faz 25 anos este ano é um momento importante no clube e todos nós também sentimos que havia havia também a sensação que o Sérgio estava a dizer que nós sentimos que a porta que tínhamos uma porta aberta mas eu acho que muita gente pensava que a porta só estava entre aberta ou seja era só uma porta que era para alguns passar e não para todos e esta mudança embora seja só um nome e na verdade não é um rebranding é um renaming porque o clube mantém-se exatamente igual tudo que nós temos vindo a fazer nesta direção e nas direções anteriores mantém-se tudo igual sempre com uma perspectiva de mudança e de melhoria mas o que acontece é que o nome vai ser também uma mensagem que estamos a passar para as pessoas que trabalham no nosso mercado das agências da comunicação sejam elas em diferentes departamentos nas agências porque a palavra criativos bate exatamente com o departamento que existe nas agências e que não são agência ou seja é uma pequena sala é um pequeno espaço que as agências muitas vezes têm que não é partilhada por todos e nós queremos que um clube seja partilhado por todos ou seja seja máximo inclusivo e que todas as pessoas que trabalham nesta área sintam que este é o clube e o fato de se chamar clube da criatividade faz com que este clube seja mais aberto mais generoso para todos e eu acredito que vai ser melhor e é exatamente desta a intenção quando surgiu esta ideia porque continua a ser CCP continua a ser o clube que todos nós vimos a participar ao longo dos anos sentimos é que temos aqui uma responsabilidade ainda maior uma possibilidade de chegarmos a outras pessoas que também querem fazer parte do clube mas que não sabem o que é delas e eu acho que isto é uma grande vantagem É sim senhora Olha nós somos Sara podes confirmar a última vez que vier éramos 38 certo? Somos 38 certo Ok Então vamos dar início à assembleia extraordinária Só uma coisa só uma questão Diz disso Quantos isso? Quantos sócios ativos nós temos agora? 332 332 Então temos aqui 10% do clube Sim Sim Eu acredito que na votação haja bastante mais gente Temos 10% do clube A assembleia vai estar aberta 24 horas É isso, não é Luís? É A assembleia irá estar aberta até amanhã ao meio-dia porque considera-se aberta para as pessoas votarem e depois do meio-dia de amanhã dia 26 fecham as votações fecha a assembleia e depois divulgamos os resultados Portanto eu dou por iniciar a assembleia geral de 25 de janeiro Assembleia extraordinária neste caso começa meia hora depois por não haver quorum suficiente eu sou o presidente da mesa da assembleia Luís Alvoair a assembleia geral a mesa tem a mim como presidente o vice-presidente Luís Milão não pode estar presente e o secretário José Ricardo Monteiro que eu acho que está aqui connosco mas não o verifiquei a direção vocês já conhecem presidente Sano Albuquerque vice-presidente Pedro Mosquita tesoureiro Diogo Conceição primeiro vogal Andréa Ribeiro a segunda vogal a Mafalda Quintela e a terceira vogal o Daniel Caeiro estão todos presentes o conselho fiscal eu não reparei estão todos presentes o presidente Mário Mandacarutá primeira vogal da BDO é representada pela Ana Bela Vaz Borges e a segunda vogal Maria Magalhães acho que não está nós vamos ter quatro pontos mas eu não é verdade deixem-me só dizer-vos porquê só o ponto um é que interessa e é o que está a votação porque os outros três pontos o dois o três e o quatro já foram votados na última assembleia uma questão legal o advogado pediu-nos para ter tudo na mesma ata e é por isso que nós tivemos que colocar aqui outra vez mas a verdade é que o ponto dois o ponto três e o ponto quatro já foram votados sendo o ponto dois a ratificação das alterações do estatuto que foi na luta-ma-assembleia o ponto três é a aprovação geral do estatuto com a redação resultante aprovadas tudo com a ajuda do nosso advogado e o quarto ponto era dar poderes aos membros da direcção que os vistos dos estatutos não tinham para poderem praticar os atos necessários à realização e dominação dos estatutos da associação designadamente para poder fazer escrituras públicas nós já tivemos aqui a discutir isto um bocadinho este era o momento para dar a voz do ponto de vista formal à presidente Suzana Albuquerque para ela poder defender o que é este ponto um e porquê que ele acontece não sei se queres outra vez resumir podiam haver pessoas que não estavam presentes quando tu falaste logo no início Sim, vou tentar não me repetir mas vai ser difícil pronto, como eu comecei por explicar há bocadinho em resposta à pergunta direta do Augusto Fraga esta não é uma mudança que tem a ver com sermos promovermos uma igualdade de género por si só ou esta coisa um bocadinho mais politicamente correta de ações dos criativos e das criativas portanto tem que ser da criatividade não é nada disso o que nós sentimos é que se tem sido muito útil na história do clube que faz 25 anos este ano afirmar-se como o clube dos criativos e nasceu dessa forma e para defender as pessoas que trabalhavam que produziam criatividade dentro das agências nos departamentos criativos e nos estudos de design o que nós sentimos é que com a evolução da nossa atividade e essa tem sido a evolução das atividades do clube é cada vez mais importante fazer sentir a todas as pessoas que participam e trabalham neste mercado que a criatividade é uma coisa que interessa e que deve ser valorizada por todos seja os clientes que aprovam os estratégias que pensam antes de nós criarmos as ideias os produtores e as produtoras que ajudam a dar forma as ideias os setores de projetos os acampos os caminhos e menos ou seja hoje em dia nós temos uma comunidade alargada de pessoas para quem a criatividade é a sua profissão e é muito importante pensamos nós que o clube as integre as valorize e que as de alguma forma as seduzem para se sentirem orgulhosos e para que ambicionarem fazer bem aquilo que fazem nós de uma forma muito simples reunimos como ter um bom produto criativo este mundo das ideias e da boa criatividade para nós é um mundo que interessa e depende de muitos e por nós o clube devia interessar e valorizar todos esses que estão ligados à criatividade portanto o objetivo é incluir todos aqueles que de alguma forma trabalham com criatividade e passar a ser um clube que defende a criatividade que isto seja um ponto de partida que aumente a pressão para nós cada vez mais incluirmos mais destes profissionais eu acho que é bom acho que não deve ser só uma mudança de nome tem havido muitos esforços inclusive é como o PP disse em direcções anteriores já foi aqui referido aliás tem sido referido nas discussões ao longo destas semanas na direcção do Mário Mandacaru começou-se a incluir clientes nos júris do festival na direcção do PP criaram-se os rankings em que os profissionais individualmente são valorizados aqueles profissionais que estão ligados aos melhores trabalhos do festival conseguem ter visibilidade para eles individualmente e aí já não só os profissionais dos departamentos criativos mas todos e temos estado a enriquecer essas categorias portanto nós temos com a academia temos feito formações também muito dirigidas a clientes a estratégias de muitas pessoas diferentes com as tertúlias temos chamado através também da ligação com a APAP cada vez mais tentar trazer os clientes e a gestão das agências para a importância da criatividade portanto nós temos feito muita coisa e é nosso desejo fazer mais ainda tentar perceber exatamente quais são as necessidades para conseguir aclomatar sempre com o objetivo final de que a criatividade saia valorizada porque é disso que todos dependemos e é para isso que todos trabalhamos portanto o objetivo de me dar o nome do clube é um bocadinho corrigir esta esta quanto a nós este erro de perceção isto não é um clube só dos criativos e eu não vou entrar na discussão que surge aqui que o Sérgio Santos sugeriu que é criativos somos todos eu acho que isso é uma outra coisa é verdade criativos somos todos mas eu acho que aqui o que nós representamos é a criatividade ao serviço das marcas e se é verdade que todos somos criativos os que trabalhamos nesta profissão e em outras nós temos o azar ou a sorte de ter um departamento na nossa previsão que se chama criativo e o equívoco que nós queremos resolver é muito mais de que este assunto interessa a todos mesmo os que não trabalham no departamento criativo e mais se queremos representar todas as pessoas que têm criatividade na vida porque para nós isso já está muito bem definido nos estatutos do clube o nosso foco é a criatividade comercial através da comunicação também já tivemos discussões muito interessantes nomeadamente com o Ruben Ferreira Duarte que está aqui presente também e que tem sido das pessoas que mais têm contribuído para o crescimento do clube nos últimos anos numa área que não nos era natural que é a área do produto digital já foi muito discutido se nós não devíamos estar também noutras áreas que não são da comunicação por exemplo o produto digital hoje em dia é uma área cada vez mais em crescimento e se calhar fazia sentido e também precisa da criatividade e se calhar fazia sentido nós estarmos noutras áreas que não são a da comunicação e se levanta-nos muitas questões é um passo que nós não queremos que seja dado e que seja maior do que a nossa perna portanto mesmo a nossa relação por exemplo com o design industrial ou seja nós temos pontos e queremos estabelecer esses pontos com todas estas áreas que dá uma formação nossas vizinhas mas para nós o âmbito do clube da nossa atividade está claríssimo bem definido que é o clube da criatividade na comunicação das marcas isso expressa através da publicidade e do design e para nós já é suficientemente âmbito largo para trabalharmos e é aí que nós nos focamos obviamente sem evitar estabelecer pontos pouco bem ao lado mas para nós o mais importante nesta mudança do nome é sentir que todos sendo representados pelo clube todos se interessem pela criatividade e encontrem no clube uma forma de aprenderem de se inspirarem e de querem fazer melhor seja aprovando seja criando seja defendendo seja produzindo e essa para nós é a razão principal não sei se estão não sei se querem se acrescentar alguma coisa Pedro Mesquita se está a exclusão ligada ou se tudo bem está tudo está tudo está tudo ligado portanto o ponto um desta ordem de trabalhos é o que nós temos estado a discutir este tempo todo é precisamente a alteração da denominação do clube criativos de Portugal para o clube da criatividade de Portugal a proposta de alteração de denominação está disponível para todos os sócios para que possam votar até às 24 horas seguintes ou seja nós vamos partilhar convosco com todos os sócios através de e-mail um formulário no qual vocês podem votar até amanhã ao meio-dia até ao dia 26 que é amanhã quinta-feira até ao meio-dia depois a votação termina fecha a assembleia e nós fazemos a contação são aquelas coisas normais que vocês estão a ler aqui neste ecarã os votos vão ser todos devidamente identificados com o nome e-mail e o número de sócio quem tiver dúvidas sobre o seu número de sócio que é normal que tenham normalmente as pessoas têm na área pessoal do site do Globo está lá o número no meu caso é o 14 eu já decorei mas é fácil de consultarem os sócios os individuais preenchem com o nome completo e-mail número de sócio como já tínhamos dito as empresas sócias fazem-se representar com um elemento com direito e só têm apenas um voto e devem colocar o nome da empresa e o número de sócio que também é consultável na mesma área pessoal é possível votar mais do que uma vez mas os votos duplicados vão ser anulados o resultado vai ser comunicado vai ser divulgado através de um comunicado assinado por mim no dia seguinte ao operimento dos resultados que pode não ser necessariamente amanhã vai depender um bocadinho do tempo que isto tudo demorar desta forma todos os sócios podem votar mesmo aqueles que estão fora de Lisboa que foi a melhor maneira que nós arranjámos de combater um problema que o Mário Mandacaru estava a dizer não somos 10% das pessoas a decidir por todos toda a gente pode votar todos os sócios vão receber isto por e-mail e depois votarem ou não obviamente que já depende de cada uma das pessoas aqui está partida em duas partes a sana nascimento deu-se ao trabalho que era para se conseguir ler minimamente mas o boletim vai ter este aspecto esta parte que está aqui e vai continuar na parte de baixo é tudo na vertical só tem 1.1 como eu tinha dito os tais pontos 2 3 e 4 já foram votados favoravelmente nas assembleias anteriores e agora vamos colocá-los agora na ata desta assembleia mas o único que existe para votar é este ponto número 1 podem votar a favor da mudança de nome contra ou absterem-se como a Sérgio estava a dizer que ia fazer o ponto 2 todas estas coisas podem ser consultadas por vocês a aprovação do general dos estatutos também já foi feita a nova já demos os poderes à direção para poder fazer as respectivas escrituras públicas e eu darei por terminada esta assembleia só amanhã pelo meio dia quando as votações vão ser encerradas porque nestas assembleias as votações são feitas durante a assembleia por isso é que ela vai continuar de forma não presencial e com esta sala desligada até amanhã ao meio dia depois disso será assinada feita a ata como é normal como tem que acontecer sempre assinada pelos membros da mesa da assembleia e a coordenadora do clube Suzana Nascimento portanto eu agradeço a todos este lado mais formal e a presença na assembleia e deixo-vos agora aqui à vontade para se quiserem continuar a discussão e a conversar um bocadinho sobre o assunto e damos para encerrada esta parte que é mais chata e formal se mais alguém quiser fazer perguntas temos aqui mais uns minutos é colocar a mão no ar queria só dizer olá cheguei aqui a meio olha o Ivo cheguei a meio então gostas do nome ou não? já gostaria que houve muita discussão mas eu não apanhei apanhei já estava estou a começar a apresentar e a Suzana a justificar eu confesso que pronto eu tenho eu sinto que isto está aqui uma mudança muito grande a todo lado na sociedade temos a questionar muita coisa eu tenho a minha opinião pessoal em relação a isto eu acho que uma agência é uma agência criativa e uma agência criativa até lá os departamentos todos tem tem as pessoas que lidam com o cliente tem a malta do design do motion e nós fomos criando este imaginário que somos todos criativos é verdade foi uma coisa que já vem de trás não toda a gente é criativa e esta ideia que toda a gente tem ideias toda a gente tem uma ideia eu acho que isso já foi criado não é? tipo realmente tentou-se e não fomos nós em Portugal isso foi uma coisa que fomos vendo em muitos em muitos festivais trazer esta lógica da democratização da ideia e eu penso que isso foi conseguido de alguma forma eu acho que esta questão dos criativos define um bocadinho nós todos porque assim eu era diretor de arte hoje eu sou diretor criativo não há ninguém no meu departamento que se chame criativo um é designer um é redator ou até que o outro é do motion ou até do web design depois temos um contacto temos um produtor quer dizer toda a gente tem denominações e nenhuma delas diz criativo a agência sim é a agência criativa e pronto e eu eu bom tenho a minha opinião eu gosto desta coisa de pertença se calhar aquela coisa francesa fazemos parte ali do núcleo de pessoas é um bocadinho eu acho que é bom sinto que o mundo está a perder um bocadinho isso tipo essa chancela que vem um bocadinho de trás como tu dizias o clube dos jornalistas o clube dos jornalistas se calhar também vai desaparecer um dia porque não se pode dizer os jornalistas porque os influencers agora também também escrevem sobre coisas como é que vamos acho acho que é complexo compreendo compreendo por exemplo o clube no Brasil é o clube de criação mas também não parte quer dizer não sei o que é que vou chamar clube de criação deve ser por causa do departamento criativo porque na altura só havia criativos quer dizer não havia pronto e se calhar foram felizes nesse sentido e vai de encontro ao que vocês estão a dizer mas pronto mas também vemos clubes que é Art Director's Club e então vamos acabar com o Art Director's Club tipo é assim pronto não compreendo acho que dá para os dois mas pronto tenho a minha opinião em relação a isto e acho que é bom nós mantemos também aqui alguma ligação de pertença porque senão quando fica tudo muito genérico acho que ganhamos uma coisa mas também perdemos o sentido de identidade que nós gostamos às vezes em relação ao aquilo que nós nos identificamos às vezes tem a ver com especificidades ok mas pronto a minha essa é a minha opinião queria só que eu contigo eu percebo completamente que esse é um risco eu tenho passado muito sobre ele que é de alguma forma há uma coisa identitária o Clube dos Criativos é esta coisa meio de pandilha e eu acho que pode ser uma perda tenho passado muito sobre isso a minha dúvida é se não ganhamos mais do que perdemos porque na verdade isto que nós fazemos tem que interessar a mais gente tem valor para mais gente não é um campeonato só nosso nós precisamos muito de clientes que se interessem por criatividade precisamos muito de diretores gerais que se interessem por criatividade de accountos de estratégias precisamos muito de gente que sinta que ver o que melhor se está a fazer em Portugal discutir o critério dos festivais inspirar-se e querer fazer melhor do que aquilo ir todos os dias numa de hoje vou querer fazer uma coisa boa e vou querer fazer uma coisa diferente vou querer fazer uma coisa que não seja invisível acho que é um campeonato e uma luta que não pode ser só dos criativos e eu acho que um clube da criatividade que tenta inspirar e mobilizar muito mais gente do que as pessoas dos departamentos criativos pode ser um clube com mais valor mesmo perdendo e eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer esse sentido identitário e essa sabes mais coerço é porque há núcleos que são assim há pessoas há áreas que são assim as pessoas gostam de vestir quando vais para aquela profissão que tu vestes um bocadinho aquela camisola e eu estou a dizer é que por mais que a gente quer é que a atividade reja um bocadinho o critério daquilo que a gente faz e nós quando vamos estudar para uma belas artes ou para uma escola de design ou quem seja a atividade está inerente há um fator diferente entre eu ir estudar para uma escola de marketing ou para um curso de gestão há só coisas diferentes as pessoas são realmente diferentes e agora as pessoas gostam de se identificar e depois percebemos que esta lógica toda a gente é criativa isto foi não há dúvida nenhuma que até agora o clube de criativos nasceu com um propósito diferente eram mesmo os criativos isso deixa-me estou aqui a fazer de moderador agora a brincar ao telejornal isso deixa-me com muita curiosidade de saber a opinião do António Roquete que não é do departamento criativo e está com o Mano Arco bem-vindo obrigado curiosamente eu sei que maioritariamente estou aqui com diretores criativos e criativos alguns acumulam a direção geral eu gosto muito desta ideia e gosto muito da frase que a Susana diz que o clube trabalha trabalha para as marcas a criatividade trabalha para as marcas e nós discutimos muito nas agências e eu não falo aqui só na qualidade diretor-geral da usina mas também na qualidade presidente da APAP em que estamos a tentar fazer um trabalho de valorização do setor eu acho que esta abertura e esta aproximação para um clube que não vai perder a sua essência e vai continuar a ser falou-se aqui ser um mercado que está cheio de prémios de facto os prémios do CCP são prémios com o maior prestígio e que se devem aproximar mais de todas as pessoas que estão envolvidas no trabalho que fazem e a aproximação e a Susana também falou aqui da APAP ao CCP traz um bocadinho essa nossa vontade nós temos descaixado todos muito da dificuldade que é pormos boa criatividade e muitas vezes cortarem-nos as pernas do ponto de vista das marcas podermos fazer coisas melhores e mais diferenciadas e essa aproximação pode sensibilizar muitas marcas para aquilo que é o trabalho dos criativos e das agências e portanto esta abertura e chamar clube da criatividade para mim retira-lhe um bocadinho este núcleo e sendo da área do contacto e do grupo fechado que trabalha pelo próprio porque essa não é a verdade do clube o clube não trabalha os criativos não trabalham pelos próprios os criativos trabalham com com muita vontade de fazer peças boas que respondem a um determinado objetivo e esta abertura de lhe retirar esta ideia de que é apenas o clube dos criativos faz com que os próprios criativos o clube não vai deixar de ser o clube dos criativos integre tudo que está envolvido aqui desde o contacto às estratégias aos clientes às marcas e isso pode sensibilizar muitas marcas e a aproximação das marcas para mim que é um dos focos mais importantes aqui faz com que nós possamos sensibilizar os clientes que no fundo nos pagam os ordenados e nos aprovam as ideias para a importância da qualidade das ideias e eu acho que se o clube através desta mudança que é uma mudança de longo prazo porque isto não pode ser só a mudança do nome mas com tudo aquilo que a Susana foi falando e aproximar as marcas pode alavancar a criatividade e pode alavancar também o respeito pelo nosso setor que muitas vezes não é exatamente aquilo que nós gostaríamos que fosse se quisermos chamar os nomes às coisas e portanto eu acho que esta transformação até pelo base que cria pela aproximação que pode criar e pelo projeto de agenda que pode estar associada a ele pode ajudar muito a alavancar a criatividade em Portugal e nós sabemos todos em consciência que com as crises sucessivas que vamos tendo com a juniorização dos departamentos de marketing com a menor aproximação também discutimos isso na Tertúlia este ano com a menor aproximação dos decisores de topo junto das suas agências com parceiros estratégicos acho que se nós conseguirmos fazer esse caminho e o CCP pode cumprir um papel extraordinário aqui conseguimos alavancar aquilo que é o objetivo de todos que é ter melhor criatividade melhores resultados junto das marcas e em última instância eu que venho do negócio se calhar maior rentabilidade que também é uma dificuldade hoje em dia das agências fazerem-se remunerar pelas horas que colocam nos trabalhos que põem portanto eu acho que esta perspectiva do meu ponto de vista é muito positiva para alavancar aquilo que é o trabalho do clube que é valorizar a criatividade e se este projeto conseguir isso acho que acho que seria uma grande mais valia e acho que era isto que tinha para dizer não sei se acho que o Mário Mandacaru deve ter aí umas coisas para contrapor exato olha não se está a ouvir ficou sem som de repente vê lá eu queria só não vou contrapor não tenho acho que não não há não há como contrapor ainda eu acho que foi acho que ouvir o António dizer isso porque no fundo o que eu acho a minha perceção de que que essa mudança é meramente cosmética advém de uma de uma de uma de uma de uma fundamentação que existe para essa mudança ou seja nós não ouvimos outros pares para além de nós de nós para nós temos a a ideia de se deve mudar ou não deve mudar se essa mudança vai fazer alguma diferença ou não se os os CEOs ou se outras outras pessoas da nossa área do setor da criatividade vão sentir mais aliciados a ser chamados de criatividade do que de criativos então eu acho que uma uma um rebranding a sério pressupõe conhecermos profundamente aquilo que aquilo que vamos mexer ou seja nós não ouvimos ninguém a não ser nós mesmos é uma percepção interna é uma decisão umbilical querer mudar o nome e achar que vai mudar tudo não vão mudar a coisa não vai mudar eu acho sinceramente que é prematuro mudar para já o nome pode mudar para a criatividade pode mudar para o setor da criatividade pode mudar o que quiser eu acho que é uma percepção nossa nossa ou vossa que a minha não é ainda percebe acho que ainda temos que fundamentar isso será que alguma coisa vai mudar para mudar o nome o clube é o clube continuar a ser o clube dos criativos e tem sido como já já fizemos cada vez mais aberto cada vez mais inclusivo agora há mais há mais alguém fora da área criativa fora dos criativos aqui além do António que pode se manifestar o Ruben o Augusto é realizador o Ruben também pode falar o Ruben também escreveu sobre o assunto não sei se quer falar sim posso posso partilhar acho que aquilo que ganhamos aqui é no mínimo dos mínimos uma folha em branco e a verdade é que o clube de criativos tem um legado histórico tem um legado histórico e ao mudar o nome seja para criatividade ou outra coisa qualquer essa discussão nem entro ganhamos no mínimo uma folha em branco ou seja um espaço onde com este histórico que tem o clube que nunca vamos perder e aí alinho perfeitamente com aquilo que o Ivo estava a dizer e é importante que saibamos bem de onde é que vimos enquanto clube mas ganhamos uma folha em branco para trabalhar com outros com outros com outros públicos com outras pessoas com outras áreas eu tenho esta ambição com outras áreas porque a criatividade e aqui posso falar mais pelo produto digital a criatividade e o produto digital ganha muito quando outras pessoas inusitadas intervêm nesse produto digital por exemplo eu já passei por isto em projetos por um criativo olhar para uma página de erro que é uma coisa de deprimente tem qualquer experiência aquilo ganha um elém emocional e um storytelling que tem muito valor e está absolutamente fora daquilo que é o canvas convencional da comunicação estás a falar da famosa página 404 não só essa infelizmente há vários tipos de erros que a coisa pode dar mas ter uma visão fresca uma história à volta de uma coisa tão ridícula como uma página de erro a coisa ganha uma dimensão extraordinária eu acho que esses canvas algum dia o clube vai fazer sentido falar sobre eles portanto e trazendo aqui também um pouco daquilo que o Mário dizia que sentia falta e é muito valioso que eu contacto muito com pessoas da área de produto e a premissa é clube de criativos é publicidade esta é de caras porque é o histórico do clube dizer criatividade se vai mudar isso não sei deixa no mínimo uma dúvida interessante para explorar acho que essa folha em branco é capaz de ser o espaço mais interessante aqui da mudança e por isso e no final do dia mudamos hoje podemos alterar o que for amanhã acho que isso é que é esse processo iterativo que eu acho que é a parte mais interessante por isso é isso esse contributo era aquilo que podia dar eu estava a pensar um mês antes tu começares a falar eu ia dizer uma coisa parecida não de uma maneira tão poética como a folha em branco mas é a oportunidade que isto queria ou seja tudo o que o Mário manda a cara eu disse eu concordo o que o Mário no fundo está a dizer é que não vale a pena mudar o nome a não ser que a mudança seja real e já tenha acontecido e eu tenho a sensação ao contrário dele que é o nome cria a oportunidade que é o que tu estás a dizer a folha em branco ao mudarmos o nome de tal maneira importante para nós criar aquela oportunidade para meter o assunto em cima da mesa e põe-nos a correr atrás do prejuízo se alguém como o António Roquete que representa mais do que uma agência já acha bem a mim já me parece bem sendo que eu como sou designer e não publicitário eu sinto que ainda não estão lá todos os criativos sequer porque eu vejo o Marcos Sousa Santos a fazer cadeiras absolutamente brilhantes em design de equipamento ou o Tony Grilo e não há lá design de equipamento a não ser que seja aplicado a um stand que tenha sido feito ou uma coisa assim desse género e no entanto eles têm marcas têm marcas próprias como se chama a branca que é do Marcos Sousa Santos e eles são autores existem várias ambições ao mesmo tempo algumas delas é ainda não temos sequer os criativos todos mas esta área é muito lata e devíamos conseguir lá meter tudo é super difícil meter a design de equipamento dentro dos prémios anuais como é óbvio mas Augusto o nosso realizador de serviço não eu já sou sócio há muitos anos e nunca imaginei que houvesse alguém nesta área que não se aproximasse do clube por causa do nome ou por causa da Almoca Desassociada eu sou orgulhosamente sócio do clube criativo já tenho boa orgulho disso não sei se vou ter tanto orgulho em fazer parte do clube criatividade de Portugal assim sendo super honesta acho que essa ideia de grupo restrito e delegado sentir-me parte do trabalho que fizeram para dar um nome fácil o Pedro Bidara ou o que fez o Pedro Pires mas ele está a fazer ainda todos os dias mas gente que para mim mudou coisas em Portugal fazer parte desse clube restrito é um orgulho enorme abrir mais desde o ponto de vista da produção de criatividade claro ou seja nós produzimos criatividade com um monte de gente e toda a gente faz parte e é bem-vinda eu gostava é infantil eu gosto da ideia de clube restrito eu gosto da ideia de clube restrito porque são ou seja tudo vale sim mas também é preciso estar num certo nível para valer agora que toda a gente em qualquer área vale claro ou seja estás a falar dizendo equipamento a gente já teve ouvi-los quer dizer são pessoas que não são propriamente criativos eu não sou criativo oficialmente mas sinto-me super parte disso também se calhar a comunicação que me chegou a mim quando eu quis fazer parte era que obviamente eu era uma pessoa que podia fazer parte era realizador era fácil e se calhar essas pessoas não chegou eu tenho um bocadinho de pena de se perder esse legado ou seja eu sei que é romântico mas a ideia de clube de gente que se senta e perde tempo e se dedica às suas horas vagas para melhorar e para avaliar os trabalhos e com muito critério como fui parte do júri do Clube dos Criativos parece incrível o rigor que está por trás e que foi imposto até na atual direção a maneira como não é tudo bem estruturado bem feito como os outros prêmios estávamos a falar e isso dá credibilidade o objetivo de trazer mais gente ao clube eu não sei bem qual é não sei se é para ter mais visibilidade para dar mais credibilidade ao que fazemos mas também se dilui sabes quando há muita gente depois também não é nada é uma coisa assim eu estava a pensar na associação como é que se chama Hollywood Press Foreigner Press faz os Global Awards que não são o melhor exemplo dado as polémicas que houve no passado mas são um grupo muito restrito que avalia neste caso o cinema do mundo todo e que engloba e que tem relevância obviamente agora tem menos e vão acabar por extinguir-se mas para por erros de estrutura ou de pensamento e não vejo que necessariamente tenham que participar os maquiadores e os nessa votação para esse clube ter credibilidade esse clube essa associação ter credibilidade mas isso é uma coisa romântica eu gosto muito do legado do Clube dos Creativos de Portugal quando a primeira vez que vi uma entrega de prémios lembro de pensar adorava um dia se quer ser nomeado para um prémio destes porque isto realmente é de verdade quando a coisa se dilui muito e quando começamos como eu vejo nos outros por exemplo prémios que é em Portugal já me vou calar que é tudo mais ou menos a lover da place é pá perde pá é diferente ter a avaliar a Suzana Albuquerque que ter a avaliar a minha prima que também faz coisas catálogas para não sei o que é diferente e eu te pergunto se não englobar tanto englobar no clube sim mas a ideia de clube restrito não é necessariamente mal já me calei deixa-me só dizer uma coisa porque eu sou rápido há uma coisa engraçada que tu disseste que não és um criativo e eu na minha agenda de endereços organizo tenho uma tab que são os criativos pá nem me passa para a cabeça meter um realizador do outro sítio que não sejam os criativos então é verdade que estão lá os realizadores os ilustradores todos que eu conheço os designers mas também os músicos os fotógrafos e para aí fora são todos aqueles é verdade que o Nesteb não tem nenhum account por isso eu próprio quando ouvi isto fiquei dividido mas o que arruma com esse tipo de argumentos é precisamente a síndrome é precisamente o que o António Roquete esteve a falar que é o clube é bastante mais do que isso e o que tu estavas a dizer em termos de clube restrito a meu ver está sempre defendido na sua qualidade ou seja é impensável que um júri tenha lá pessoas que não sejam escolhidas muito bem escolhidas a dedo e neste momento já tem um cliente em todos os júris e uma pessoa que se calhar sai um bocadinho mas é pá é um o de realização ou para e obviamente em craft obviamente tem realizadores fotógrafos publicitados e para e fora tudo gente muito restrita desde lá Susana desculpa o que eu ia dizer há aqui coisas que tem muito interessante que tem que ser ditas e que é muito importante nós absorvermos é muito importante o clube não se desvirtuar ou seja aquilo que é o rigor a exigência a excelência a inspiração tem que ser muito obviamente que nós queremos agregar mas à volta à volta destes valores que são os valores fundamentais e que são a base da história do clube e que é um legado eu vejo o clube como uma tocha olímpica nós agora estamos aqui estes anos a segurar a tocha e para o ano nós temos de passar a tocha mas o mais importante é que a tocha aquela chama continua a ser forte e verminha não queremos não queremos substituir a tocha por por uma pen ou um iPad não pode ser a tocha tem que continuar a ser da tocha e é muito importante é um bocadinho aquela conversa que eu acho todos temos nas nossas diferentes profissões o Augusto quando está a realizar tem que ouvir a opinião do diretor criativo de olhar para o diossist e do cliente mas ele é um realizador nós quando estamos no departamento criativo ouvimos a opinião do estratégico e do low-count mas o diretor criativo é o diretor criativo e não pode vir um estratégico a fazer diretor criativo não faz sentido e é muito importante que o clube se passar de criativos para o clube da criatividade que sejam preservadas todas aquelas certezas que nos fazem ser íntegros e inteiros quando olhamos para a criatividade que é a Academia Cato no Seu Galho não há outra forma de dizer isso agora o que também nos parece muito importante é que haja clientes interessados por criatividade e a querer saber tanto ou mais do que nós de criatividade quando eu ouço nessa linha para o Fernando Machado que não sei se alguém ouviu quer dizer o Fernando Machado é mais apaixonado pela criatividade do que a maior parte dos criativos que eu conheço e nós precisamos de clientes assim eu acho que Portugal precisa de marketeers que se interessem por criatividade e estratégias e accounts e sabes as únicas pessoas apaixonadas dessa profissão não podem ser só os que trabalham no departamento criativo e os realizadores não pode ser porque senão vamos muito longe e a nossa eu acho que a nossa grande ambição para esta mudança de nome é qual flautista da Emily já usei esta imagem muitas vezes conseguirmos tocar a flauta para mais gente e as pessoas não sintam que é o clube lá dos criativos e as pessoas não dizem ah mas isso interessa aos criativos bora lá onde é que está o meu produto de preço onde é que está o meu com tudo o que é preciso de ser eficaz e de ter resultados nós a criatividade tem que ter resultados é para isso que serve mas nós não podemos continuar a ser vistos como um clube da bolinha que faz umas coisas passivas próprias que isso vai muito contra nós enquanto criativos faz como os clientes por exemplo agora voltando a falar de uma coisa que a gente já falaram olhem para os outros prémios como prémios e reduzindo aqui a atividade do clube aos prémios é claro que não é só isso mas faz com que olhem para os outros prémios e pensem ah não estes prémios são para mim estes que têm um nome que têm mais a ver comigo portanto isto é o que interessa os criativos é lá uma coisa dos criativos uma coisa deles para eles eu acho que este é o grande entrave quando nós pôrmos este nome em cima da mesa é mesmo uma das maiores razões é esta é com que toda a gente sinta a criatividade é um assunto de todos e não é só um assunto do departamento dos criativos com o pé em cima da mesa a tirar golas de papel para dentro do ser ou seja isto é uma coisa de todos e interessa a todos e no limite uma ambição nossa um bocadinho semântica é fazer com que isto eu leve a fasquia do trabalho em Portugal e que todos consigamos fazer o melhor trabalho porque toda a gente se sente envolvida e apaixonada por isto da criatividade e não dos criativos manda a Caru vou ter o microfone da senhora por falar bom eu continuo a questionar a eficácia dessa alteração eu acho que nós já temos o festival da criatividade que faz com que a criatividade seja ganha relevo eu acho que para fazer um trabalho bem feito com meia dúzia de perguntas feitas aos sócios e alargada aos outros partes do setor da criatividade conseguimos facilmente chegar a uma conclusão muito mais sustentada sobre a eventual mudança ou não do nome saber das pessoas isso faria diferença para você mudar de nome daqui para ali se sim não mas acho que é básico qualquer trabalho de rebranding já fiz o Luiz sabe disso já fiz imensos tem que ser fundamentado não é mudar porque nós achamos que sim eu acho que isso incomoda isso incomoda nós sermos criativos que estamos sempre porque não pode ser a ideia pela ideia não é só a criatividade pela criatividade o nosso trabalho é muito mais profundo do que isso e nós estamos aqui dando um tiro no pé ao tratarmos o próprio clube de uma maneira leviana deixa-me só perguntar uma coisa ao Mário peço desculpa mas é que falou-se aqui do clube no sentido de e o Fraca também falou disso parece-me que este fórum é exatamente isso é abrir a quem deve decidir porque o clube não vai perder a sua essência que é um clube de criativos em que os criativos são quem vai marcar a bitola não é da qualidade e portanto isso não parece que seja aqui um assunto que se vai perder ou seja o clube continua a ser um clube de criativos com o critério do clube e portanto eu não percebo quando faz essa pergunta abrir a quem aos diretores de marketing isso é que para mim não fazia sentido isso continuar a ser um clube criativo mas não é perguntar a quem é que queremos atingir qual é o público que queremos atingir quem é que queremos chamar para o clube as pessoas acharam relevante essa mudança ou não a sensação que eu tenho pela exposição que foi feita e como sócio é que o clube mantendo aquilo que faz eventualmente abrindo a outras áreas de criatividade quer ter mais exposição e mais integração para a sua própria visibilidade não me parece que o clube esteja aberto agora não me pareceu que fosse esse o intuito com esta mudança de marketeers account juniors séniores e coisas começarem a participar nas escolhas nos prêmios não me parece que sejesse o tema aqui aliás parece-me até em relação àquilo que estás a dizer Mário que é exatamente por continuar a ser um clube gerido por criativos e por gente como dizia a Susana quem decide a criatividade não é a estratégia é a direção criativa quem decide o clube de criativos é a direção que é maioritariamente feita por criativos criativos séniores qualificados e capazes que têm criado esse rigor e portanto até me parece que este fórum é o fórum correto e fechado podiam catar os 300 só catam 10% os 300 para abrem esta discussão também não conheço nenhuma marca que queira fazer expor-se melhor ou evoluir que não comece por um rebranding e portanto a discussão do rebranding aqui passo o coiso porque isto não é um rebranding pode fazer todo sentido e aí estou completamente de acordo com o Luís até me parece que a abertura desta folha em branco terá uma agenda associada pode começar para criar para criar conversa pela própria mudança do nome portanto fiquei um bocadinho aqui na dúvida deveríamos questionar quem fazer focus group não entendi como é que porque não é exatamente a mesma coisa do que quando se está a trabalhar com marcas com o público generalizado não eu acho que a participação o que se pretende é que haja a maior participação de todo o setor da criatividade certo mas foram todos convocados não 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 foram foram convocados os sócios não é só na verdade Mário dei uma entrevista à Carla Vaz Ferreira no no mais naquela revista nova dela sobre este tema exatamente as perguntas e o objetivo era chegar a mais pessoas temos promovido a discussão nas redes sociais e tu foste os primeiros a escrever sobre o assunto o Ruben escreveu também eu a escrevi de uma forma privada muitas pessoas não têm respondido muitos clientes muitos marketeers têm dito o que pensam e tal portanto nós tentámos com os meios que temos ao nosso dispor que o assunto fosse pensado fosse discutido obviamente que depois temos ali um núcleo duro que são os sócios que na verdade são aqueles que decidem se isso vai para a frente ou não e também te digo para mim mais importante do que fazer esta mudança era ter esta discussão depois se mudamos o nome ou não não sabes estamos sempre a dar o exemplo que a loja das meias chama-se loja das meias isso também e o evento Cristiano Dior agora também te digo facilita muito quando estás a falar com um cliente tens de explicar não nós somos acústicos criativos mas também fazemos muitas atividades para também fazemos workshops para os marketeers saberem escrever um briefing somos criativos mas também temos de estar sempre mas também mas também e se calhar era mais fácil não temos de estar sempre mas também dizemos não mas mudar criativo para criatividade soluciona isso? Eu acho que sim porque eu acho que criatividade acho que o marketeer compra criatividade acho que um estratega prepara a criatividade acho que um project manager ajuda a concretizar criatividade acho que uma produtora produz criatividade acho que é o ponto em comum que temos entre todos não é se os produtivos ou não vamos saber se o Tébos e o Santos mudou de opinião sabe aí uma coisa enquanto mais oiço por acaso é engraçado começo vou começar ontem comecei a pensar um pouco sobre o assunto e não tenho ainda muitas certezas sobre isto mas agora o que eu acho que se calhar aqui e agora estava a pensar porque estava a ouvir vários pontos de vista e estava aqui a tentar perceber realmente qual é que é o papel no início comecei por dizer tenho algumas dúvidas sobre realmente aquilo que nós nos propomos resolver com este rebranding irá realmente resolver esse problema esta questão da inclusão para mim eu acho que a premissa está errada quanto mais penso sobre isso estava agora a ouvir ouvirmos todos a falar eu acho que a premissa que deveria estar por trás desta mudança de nome não devia ser esta coisa de mais inclusão mas se calhar de promover realmente qual é que é o papel da criatividade nas nossas vidas todos nós somos criativos todos damos a criatividade para tomar decisões para resolver problemas até mesmo o público alto que nós queremos abranger aqui marketeers ilustradores artistas product designers por aí fora se calhar aqui alguém falava da folha branca e da oportunidade da porta semi-aberta se calhar a motivação para a gente fazer este rebranding devia ser focar realmente nesta palavra que obviamente é um substantivo mas que também pode ser obviamente um adjetivo falava criatividade e se calhar mostrar a estas pessoas que todos nós somos criativos todos nós temos que ser usar a criatividade quando tomamos decisões quando lançamos um novo produto até mesmo quando fazemos uma promoção por aí fora se calhar pode ser a maneira de começar a colocar essas pessoas do nosso lado e perceber porque senão esse preconceito vai sempre existir aquela malta com quem a gente quer falar vai sempre achar mesmo que a gente mude criativos para criatividade eles vão sempre achar epá mas isso requer ideias criatividade ser esse criativo não é a minha praia eu não sou assim não criatividade é algo que nós exercemos todos os dias se calhar a premissa para nós fazermos estriburídico poderia passar por aí estamos super abertos a ouvir propostas sempre do que é que podemos fazer no clube sempre e estamos sempre super receptivos porque Susana nós isso já fazemos esta inclusão tem sido feita já há vários anos é incrível do trabalho sim obviamente que o nome é só um nome mas é um nome que nos facilita alguns passos e os passos esses passos que nós queremos dar já há bastante tempo e já desde muitas direções é isto é um clube que quer representar inspirar e agregar as pessoas que trabalham neste mercado obviamente que através da criatividade e por isso chama-se clube de criativos que são as pessoas que estão mais no cor da produção das ideias mas nós temos tido várias iniciativas que querem promover inspirar ajudar a formar outras pessoas que também estão ligadas àquilo que nós fazemos e isso para nós é o fiel é o diabosão pelo qual queremos afinar um instrumento portanto que a mudança do nome não é um fim em si mesmo não a mudança do nome é só uma muleta para nós continuarmos a fazer aquilo que temos estado a fazer e para continuar a fazer mais e melhor se tudo correr bem mais e melhor connosco e com os que virão a seguir mas por exemplo essa mudança do nome agarreta aqui um propósito um objetivo prático é de alguma maneira mostrar pessoas que obviamente vamos defini-las sejam ou seja pessoas que não trabalham dentro das agências de publicidade pronto mas pessoas também usam a criatividade para fins comerciais para viver usam a criatividade para trabalhar aqui temos marketeers temos product designers podemos ter produtores até um CEO um CEO também acho ele precisa de imaginação certo precisa de ideias não ele precisa de uma coisa muito importante que é entender que o cor do negócio dele é a criatividade sim claro mas por isso é que eu estava aqui a tentar se calhar agora pós-racionalizar desculpem eu sou planner por isso era tentar por isso que se calhar a premissa para lançar esta mudança de nome seria usar como oportunidade como bandeira e mostrar que criatividade é algo que todos nós exercemos e não apenas quem é criativo criativo no sentido estrito da palavra de alguém que trabalha em agências de publicidade que faz da comunicação comercial o seu trabalho se calhar isso poderia ser uma bandeira eu aí se calhar já entendo mais percebes porque aí pode ser oportunidade para pegar nesta bandeira e mostrar para a criatividade é algo que todos nós exercemos mal ou bem não é uma coisa só dos criativos eu diria eu ainda vejo de outra forma criatividade é aquilo para o qual todos trabalhamos todos somos criativos claro mas isso cola com aquilo todos trabalhamos em criatividade todos trabalhamos em criatividade mas isso cola com aquilo que o Mário estava a dizer porque mudar o nome baseado apenas numa intenção numa fezada percebes sem haver um se calhar testarmos porque isso vai poder ser interessante mudar o nome explicar a mudança do nome para nós esta votação é um teste se quiseres isto na verdade pôr à discussão dos 300 e quantos? 300 e 360 e qual é que é que é eu esqueço-me sempre pôr à discussão e à votação esta mudança de nome para nós é um teste se a maioria dos sócios depois de ler de discutir de ouvir de pensar e esperemos que pensem nem que seja assim melhor sobre isto tomarem a decisão que acharem que faz sentido através do seu voto para nós é o último teste e nós desde o início que trazemos isto para a discussão pública e a votação para nós está claríssimo que no final se os sócios decidirem que faz mais sentido continuarmos a ser o clube dos criativos o nosso trabalho vai continuar exatamente o mesmo e com o mesmo objetivo que é chamar toda a gente que trabalha com a atividade para poder fazer melhor o seu trabalho Carlos já vamos deixar o Carlos acabar através da participação e acho que a partir de aqui já já podemos o Carlos sou eu sou eu tenho estado a ouvir tudo desculpa estou no carro e fui buscar um dos meus filhos não queria ser o último mas queria dizer aqui uma coisa não posso deixar de dizer tem tudo a ver com o que estavam agora a falar eu como sócio tenho algum receio que esta votação porque a votação já está a acontecer e independentemente vocês estarem a dizer que do resultado aí agiram de acordo claro também não esperaríamos outra coisa e não estou aqui a querer expressar a minha opinião não é agora a altura eu receio que possa resultar aqui alguma divisão dos sócios que são mais ativos do clube e de facto nós sabemos que é um grupo relativamente restrito fiquei surpreendido com o número de 300 sócios ativos os que parecem ativos são 20 e tal 30 queremos que esse número aumente espero que todas as iniciativas e esta também faça com que os sócios aumentem e para lhe dizer o quê eu preferia que isto tivesse sido uma discussão quando o Lixer lançou esta ideia o clube podia ter junto os sócios que quisessem participar num debate num fórum a coisa mais valiosa que nós estamos a fazer agora é isto mesmo mas o que é certo e o que eu sinto é que vai resultar aqui uma votação vai tirando um resultado esse resultado pode ser prático ou não não sei se o clube fica bem se for chumbado não sei se os sócios que são contra vão ficar confortáveis em seguir o clube estou um pouco confuso nesse sentido no que diz respeito a tudo o que venha traga mais valias ao clube vamos em frente só queria deixar esta mensagem e um abraço eu por acaso não faço ideia Suzana como nós temos 24 horas para fazer a votação e estamos a gravar esta sessão nós podemos subir no Youtube esta sessão para quem quiser ver porque há aqui discussões muito interessantes que ajudam se calhar as pessoas a votarem com mais consciência todos concordarem se toda a gente concordar em deixar-se ver acho que sim eu tomei banho e tu das? direitos de imagem claro por mim acho que há muitos pontos de vista diferentes que acho que ajudam as pessoas a pensar sobre o que é que é a decisão delas e eu acho que propunha nós deixamos tudo vamos só logo que esta sessão termine vamos gravar e fazemos o upload já são capelos e 26 eu digo que mantemos assim e fechamos se alguém Carlos Gorjão ainda tens a mão no ar mas ficou não foi? não tens mais nada a acrescentar eu não percebo na lista do telefone eu tiro a mão do ar olha mais um abraço para todos até breve vamos lá ver tchau um abraço eu também vou sair agradeço a todos os piados e foram muitos e nós também agradeço terem vindo sobretudo terem participado e terem dado a vossa opinião para nós e reforço nós sabemos que ao pormos esta decisão à votação dos sócios nós temos consciência super tranquila e com o mesmo ânimo de dar o nosso melhor ao clube seja o clube dos criativos ou o clube da criatividade e a última análise nem que seja esta discussão já serviu para mais pessoas perceberem que há aqui coisas que nos podem interessar e esse é o grande objetivo e pronto obrigado a todos e continuamos o nosso trabalho foi uma ótima conversa beijos e abraços a todos e a todas obrigada tchau 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 tchau